Mais de 500 pessoas se mobilizaram na tarde de sábado para protestar contra a construção de uma penitenciária na localidade de Sertão do Canguiri, em Imaruí. O protesto contou com o apoio do prefeito eleito, Manuel Viana, do PT. O processo iniciou de forma, se ouviu a população, não ouviu a população no início, a população é contra, Imaruí é um município que dois terços da população mora no interior, grande parte dessa população é aposentada, são agricultores, e o potencial de desenvolvimento de Imaruí está no interior, e principalmente no turismo rural e no turismo religioso. Então, nós, a população hoje é contra a instalação. Mesmo com o calor e sol forte, eles caminharam mais de um quilômetro até o terreno comprado pelo governo estadual para a possível instalação do complexo. Nem mesmo os idosos deixaram de participar. É o seguinte, meu filho Adair, trabalhou na Pediceira Máxima de Joinville, quatro anos. E disse, mãe, quando fazem uma rebelião, todas as casas, todas as portas estão fechadas, não tem ninguém na rua. Uma cadeirinha aqui para um ladrão de galinha, né, é para bandidos perigosos, né. Esta moradora mora na mesma rua do terreno e lamenta a situação. Dá uns 200 metros ou 300 metros daqui o colégio, então eu acho que traz problema. E eles vão ter que uma hora passar aqui, queira ou não queira, sozinho, né, que não é que o ônibus deixa ali no beirado do asfalto, e eles vão ter que se delocar tarde da noite até lá a residência, eu acho que é difícil, né. Muitas faixas, cartazes, bandeiras brancas simbolizando a paz e muita indignação por parte de uma população que apenas quer continuar com a sua vida tranquila. Porque não quero presídio aqui, né, não vou aceitar isso aqui. Trazer presídio aqui, trazer bandido para a gente de nós. A gente quer o quê? Quer colégio, quer hospital que ninguém tem. E outras coisas, preservar a lagoa que está tão poluindo. Tchau, tchau.